Chegou, opa, foi uma falta claríssima. Vai levar o segundo amarelo? É isso, acaba de ser expulso. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Desta posição é pra bater direto no gol. Se fosse um pouquinho mais perto... Lá vem a batida! Golaço! Gol! Um lindo gol! Foi um gol espetacular! Que golaço! Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço!